Dor e revolta neste final de semana na porta do IML. Muitos problemas na liberação de corpos. Você vai acompanhar agora a matéria e perceba que as pessoas já estão fragilizadas emocionalmente, já estão com a dor da perda de um ente querido. E aí quando chegam no IML ainda se deparam com o que você vai acompanhar agora. Põe na tela. Além da dor da perda, as famílias estavam revoltadas com a demora para a liberação dos corpos dos parentes que foram encaminhados para o instituto no sábado de Aleluia. E o motivo da demora, segundo as pessoas, seria a ausência do médico de plantão. Lá dentro, quando a gente chega para buscar uma informação, fazem pouco caso, ninguém sabe explicar, elas só fazem dizer, não tem médico e não tem previsão. E assim viram as costas. Em frente ao IML, pelo menos quatro carros de funerária contratados pelas famílias passaram o sábado estacionados, aguardando pela liberação dos corpos para fazer o translado. Esta família do Pernambuco estava desesperada. Seu Severino veio liberar o corpo do filho, um jovem de 29 anos que faleceu de infarto aqui em Aracaju e não esperava encontrar tamanha dificuldade. Meu filho é um pai de família trabalhador, um vagabundo não, para estar numa situação dessa. Não tem dinheiro para botar nenhum formol e eles não estão nem aí, porque isso é um absurdo. É uma cidade grande, é uma capital, fazer um negócio desse com uma pessoa que vem do interior para aqui para trabalhar, um cidadão de bem, está numa situação dessa, arriscado, chega a poder engravatar. A família está desesperada, aguardando o corpo, a gente não sabe nem que situação vai chegar a esse corpo, porque as condições são poucas de vida da gente e esperando aqui, numa capital como essa, não tem um médico para atender, para olhar o meu marido que já está morto ali. Eu com meus filhos, duas crianças pequenas, esperando para ir embora, para o familiar se despedir dele, né? Bom, e quem está ao vivo agora no Instituto Médico Legal é o nosso repórter JP, para saber primeiro se essa questão de liberação de corpos já está normalizada. Para a gente fazer um balanço, foram muitas ocorrências policiais, muitas mortes violentas. Este final de semana, meu querido JP, desejo a você uma ótima semana, bom dia. Obrigado, Fábio, bom dia para você, bom dia amigos sintonizados aqui no Balanço Geral. É verdade, foi um momento muito constrangedor para esses familiares. O problema que causou tudo isso, Fábio, é que o médico legista, plantonista do dia, ele se ausentou por questões de problema de saúde. E o Instituto não colocou, não colocou um substituto. Por conta disso, houve esse problema que causou muito transtorno aos familiares. Mas no dia de ontem, no domingo, todos os corpos foram liberados. Mas vamos aproveitar e fazer aqui o balanço, Fábio. Até porque tivemos um feriado, um final de semana muito extenso, né? Então foram 24 corpos que deram entrada aqui no último fim de semana. Foram 13 corpos por arma de fogo, 2, duas vítimas de arma branca, 3 por acidente de trânsito, 2 por afogamento, 1 ainda, uma causa a ser esclarecida, 2, duas vítimas por espancamento e 1 suicídio. Totalizando 24 corpos deram entrada no último fim de semana aqui no Instituto Médico Legal. Com você, Fábio. Ok, JP, obrigado. Então já está, graças a Deus, normalizada essa situação de liberação de corpos no IML. Você imagine, você viu aí a dor das pessoas que já estão, muitas vezes, emocionalmente destruídas, porque pela perda de um ente querido e chega na porta do IML, ainda se depara com esta situação, infelizmente.